ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. 400 famílias são retiradas de área de invasão no Tarumã por ordem da Justiça do Amazonas. Detentos do sistema fechado trabalham em obra de recuperação das margens da rodovia Manuel Urbano em Iranduba. A oportunidade que eles estão recebendo de fazer a limpeza deve, com certeza, transformar a vida de cada um deles. Câmara Geiru Nepé arquiva o processo de cassação de vereador que fez apologia à facção criminosa e divulgou um vídeo de sexo com uma menina menor de idade. E no esporte, o Manaus treina para a final contra o Bruxelles. Busque no domingo. Vendas de ingressos agora, só na Arena Amadeu Teixeira e na Colina. Eu sou o Alex Costa e esse é o Jornal em Tempo, que já está no ar. Olá, boa noite para você. A polícia cumpriu hoje o mandado de reintegração de posse em um terreno do bairro Tarumã. Cerca de 400 famílias foram retiradas do local. Homens, mulheres e crianças na beira da estrada. Eles viviam na comunidade batizada de Nova Jerusalém, criada há aproximadamente um ano. Mãe de nove filhos, Cleane lamenta não ter para onde ir. Eu não recebo nada, eu não tenho casa, eu não tenho lugar para mim ir. Acho que eu vou ficar no meio da rua, que eu dormia debaixo da árvore com meus filhos. A reintegração de posse teve início às seis horas da manhã. Cerca de 200 barracos foram destruídos. Segundo informações de moradores, o proprietário do terreno teria feito um acordo com eles para que essas famílias pudessem morar por aqui. Entramos, fizemos nossa casinha numa boa, colocamos nossas coisas dentro da nossa casa e aí agora pegaram nós de surpresa. Todo mundo diz de surpresa, onde tem muitas e muitas crianças. Mais de 100 policiais militares participaram da ação. Não houve conflitos. Não teve nenhuma resistência por parte dos invasores e transcorrendo tudo sem alteração até o momento. Segundo informações da polícia, a invasão é uma extensão da Cidade das Luzes, outra área do Tarumã onde também existe uma ocupação irregular. Agora a gente fala de um problema que envolve segurança pública e saúde. De janeiro a junho deste ano, já foram contabilizados 58 assaltos às unidades de saúde aqui de Manaus. Ontem foi mais um caso registrado, desta vez na zona sul da capital. Essa enfermeira se trancou em uma sala da unidade ao perceber o assalto. Por medo de represálias, ela não quis mostrar o rosto, mas contou detalhes violentos da abordagem criminosa. Quando eu ouvi dizer todo mundo no chão, no chão, aí eu disse assalto, passei a chave e comecei a ouvir as gritarias, eles murrando muito as portas onde as pessoas estavam trancadas. O assalto à UBS Megu Mucado, no bairro Educandos, aconteceu ao meio-dia desta segunda-feira. Dois homens armados renderam funcionários e pacientes e levaram pertences das vítimas. Equipamentos da unidade foram danificados. Testemunhas informaram que os assaltantes chegaram em um veículo preto modelo Gol, que estava estacionado na esquina da rua Inocêncio de Araújo. Dois homens entraram na UBS. Um deles ficou na porta dando apoio, enquanto o outro ameaçava pacientes e funcionários com uma arma de fogo. Por causa do assalto, a UBS permaneceu fechada durante toda a tarde desta segunda-feira. E olha, a polícia prendeu hoje um homem que falsificava certificados de conclusão do ensino médio. Os documentos eram comercializados a preços variados. Mariana Rocha. Olha, o Abel Oliveira Sodré, de 36 anos, é um artista, já conhecido pela polícia. Olha só o que ele fazia. Ele vendia documento falso, na verdade, um certificado aí do ensino médio, da educação de jovens e adultos, pelo valor de 280 reais. O Abel, ele mora lá no Alfredo Nascimento, na Zona Leste de Manaus, mas fazia esse comércio ilegal ali no João Paulo, também na Zona Leste. Olha, foram várias as vítimas. Essas vítimas ficaram revoltadas, acionaram a polícia, que a polícia fez uma espécie de emboscada ali para pegar esse infrator. E aí, quando ele chegou ao local, porque ele combinava os locais, ele vendia o certificado pelo Facebook, o certificado falso, e aí combinava o local aí com as vítimas para a entrega desse certificado falso e ainda para receber os 280 reais. Aí, meu amigo, quando ele foi receber da última vez, era um policial que estava lá para receber esses 280 reais e o Abel foi preso em flagrante. E ele já tinha passagem pela polícia pelo crime de falsidade ideológica. Já pensou, hein? Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Mariana. Experteza que não vale a pena. E olha essas imagens. Um circuito de segurança captou o momento exato de um acidente na Zona Leste de Manaus. Um táxi colidiu com a motocicleta e capotou no cruzamento da rua Felizmino Soares com a rua Amazonas, no bairro Ouro Verde. Pelas imagens, é possível perceber a violência dessa batida. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. O taxista foi socorrido apenas com ferimentos leves. O motociclista também ficou ferido e foi encaminhado para um hospital de Manaus. E veja a seguir. Câmara Municipal de Eirunepé livra da cassação o vereador que fez apologia ao crime. O Jornal em Tempo volta já já. Agora são 18 horas e 22 minutos. E aí